Está chegando a hora da espada e do machado. Ninguém irá lutar nessa guerra por nós. Está chegando o tempo da loucura e do desprezo. Alguém em casa? Conseguiu reunir uma bela coleção de livros. Agora, para onde ela foi? Aura poderosa. Deve ser algum artefato ou... Então foi por aqui que ela desapareceu. Ora, ora. Que beleza. Eu estava imaginando quanto tempo iria demorar, Geralt. Estou aqui em cima. Não tenhas vergonha. Estou aqui em cima. Saudações, Bruce. Esqueci um pedaço. Onde? Espero que não tenhas vindo para ficar me olhando. Não. Só falar. Vire de costas e espere. Queira, Max. No coração de Velen. Achei que você odiasse o interior. Posso te garantir que odeio agora mais do que nunca. Ouvi dizer que uma bruxa morava aqui. Nunca teria imaginado que era conselheira do rei Foltest. Estou tão feliz que o mundo ainda possa te surpreender. Na verdade, tenho inveja desse teu senso de deslumbre comum às crianças, cavaleiros errantes e idiotas. Hum... Alguém está de mau humor. É assim que cumprimenta um velho amigo? Acredito que tenha te cumprimentado com uma bela vista. Agora conte-me o que te traz aqui. Estou procurando uma jovem. Ah, é? Quem? Estou procurando por Ciri. E ninguém pode saber disso. Entendeu? Ciri lá está aqui. A garota que já foi procurada pela estada das feiticeiras e praticamente todos os governantes no continente para cá velem. E eu não estou sabendo. O que ela está fazendo aqui? Tudo indica que ela está se escondendo de alguém. Eu soube que ela brigou com uma bruxa. Mas se você não sabe de nada, tem certeza de que você não a viu? Eu tenho certeza que não. Mas alguém me perguntou recentemente sobre uma mulher de cabelo cinza. Ele disse que ela se destacaria em uma multidão dos locais. Ele disse algo mais sobre ela? Não tão rápido, Gerald. Nenhum pedido humilde? Nenhuma oferta para a bruxa? Quanto você cobra hoje em dia? Algumas dúzias de ovos? Três galinhas, quem sabe? O meu preço aumenta a cada palavra à tua. Não tenho tanta certeza de que possas pagar pela informação a esta altura. Você está mais à risca do que eu lembrava. Viver no colo da natureza não deveria ser purificador, tranquilizante? A natureza fede. Ah, dane-se! Não me olhe assim. Eu sei que estamos falando da Ciri. Era um elfo, esse indivíduo que perguntou sobre Cirilla. Nenhum escoiata é o mal-educado. Era um mago-elfo. Como ele disse que se chamava? Ele não disse. E usava uma máscara. Muito reservado, mas... Eu gostei dele. Era inteligente e composto. Ele disse o que queria com a Ciri. Só que eles deveriam se encontrar em Valen. Ele queria saber se ela chegou antes dele. Ele deixou alguma mensagem para ela? Não, mas ele pediu que se eu a encontrasse, que deveria levá-la até ele. Então você sabe onde encontrá-lo? Sim, ele disse que encontrou um esconderijo em algumas ruínas élficas, perto da vila de Centro Bosque. Eu vou até lá com você. Por quê? Acha que vou ter problemas para encontrar esse lugar? Tenho assuntos inacabados com o elfo. Ele me prometeu uma coisa, mas nunca a entregou. Além disso, eu sei que você pensa o mesmo que eu, que ela pode estar lá. E eu gostaria de ver se ela também. Vamos então. Sim, vamos. É aqui. Já esteve aqui antes? Não. Eu estava esperando o elfo voltar como ele tinha prometido, ou então sua garota misteriosa iria aparecer. De qualquer modo, não faço ideia do que esperar desse lugar. Bem, vamos descobrir. Vamos! Ser... Então? Então? É a caçada selvagem. O que? Cavaleiros fantasmas? Isso significa... Eu achei que eles não existissem. Olha bem para o inexistente, então. Eles têm um navegador com eles. Um o quê? Você consegue nos teletransportar para o outro lado? Eu preferiria nos teletransportar para casa. Realmente deseja segui-los? Teletransporte. Rápido. Não sei se gosto disso. Siga-me. Palditos portais. Imagina onde Akira está agora. Quer que naquela hora? knapp, kai, Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E esse é o fim. Eu sabia que conseguiríamos. Ah é? Lembre-se de me contar antes da próxima vez. Olha! Estão abrindo! Vamos! Que bela glã! Que le transporte pra lá. Temos que ativá-lo depressa. Tem. Outra andorinha. Olha! Funcionou! Vamos! Olha! Conseguimos cruzar a ponte! Foi aqui que vimos a caçada selvagem! Ótimo! Significa que eles estão muito na nossa frente. Vamos! Caçada selvagem. Definitivamente. Eles destruíram as sentinelas do mago. Eles não vieram aqui para ter uma conversa. Os congelou antes que eles pudessem atacar. Os congelou antes. Rai! Jair Tavil! O que é isto? A geada branca, um mago em foco, consegue selar essas achaduras? Estão longe demais. Temos que chegar mais perto. Irei nos proteger com o surto de Demetia Crest. Fica ao meu lado. Daria na mãe! Fica próximo. Temos que fechá-los! Quer que eu vá? Eu vou! Só me cubra! Vamos. Chegue mais perto. Estou começando a pensar que podemos conseguir. Estou começando a pensar que podemos conseguir. Estou começando a pensar que podemos conseguir. Onde está, mamãe? Então está dormindo. Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Um... Se inscreva no canal. Hmm... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Para mim... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Sinal da gaivota Se eu já não soubesse onde ela foi enterrada Eu diria que esse é o túmulo de Lara Thorne Talvez seja um monumento a ela Não vejo os elfos celebrando ela desse jeito É a heroína de uma lenda trágica para alguns Mas a maioria a vê como uma traidora de sua raça Que só teve o que merecia por se casar com Cregainan de Lod Talvez o mago elfo seja parente da Lara Explicaria por que ele está ajudando-se É possível É isso que você estava procurando? Aham Então o que isso deveria fazer? Eu espero ser capaz de ativá-la Vamos sair desse lugar, sim? Vamos Vamos Alguém pôs uma ilusão aqui Ufa Finalmente Mas valeu a pena, certo? Descobriu algo sobre Ciri no final Algo importante Pretende se aventurar no pântano retorcido? Vais ter que me contar tudo depois Não sei se vou ter a oportunidade Geralt, há dois tipos de homens Aqueles que veem a oportunidade e aproveitam E aqueles que forjam as oportunidades eles mesmos Eu sempre o vi como um exemplo do último Além disso Eu tenho um favor a pedir Então venha me visitar qualquer hora Eu passo por lá Pode ter certeza Nesse caso Estarei esperando, bruxo Até mais, Keira Não sei se vou ter a oportunidade Tchau